Minha gente, caçaram oito deputados da base raiz do Ratinho. Eles cometeram irregularidades no processo eleitoral todo. Primeiro caçaram quatro, agora caçam mais quatro. As irregularidades viabilizaram essa eleição absurda. E o governo do Paraná, hoje é um governo onzeite, é um governo de grandes negócios. Venderam a Copel Telecom, querem vender a Copel, querem vender a Sanepar, querem acabar o Estado do Paraná, querem vender a Ferroeste que nós construímos lá atrás, querem vender a Compagás que durante o meu governo nós criamos. Nós temos que lutar para trazer o nosso Paraná de volta para as mãos do povo. E eu já assumi com vocês o compromisso. Se eu vier a ser governador do Paraná, eu demito todos os diretores e presidentes da Copel e da Sanepar e põe essas empresas de novo a serviço do povo. Porque na minha opinião, opinião de quem foi governador já por três vezes, nós estamos sendo rigorosamente roubados por tarifas absurdas. E o dinheiro do lucro fantástico vai para fora do Brasil, para os acionistas privados. Minha gente, sou pré-candidato para mudar esse jogo e devolver o Paraná aos paranenses.